É que quando surgiu esse programa do Hamas com Israel, tomou os noticiários aqui no Brasil e ficou algumas semanas sem ninguém falar da Ucrânia. Pelo menos teve esse primeiro momento, foi assim. E aí muitos questionavam se isso seria o início da derrota da Ucrânia, porque o foco saiu da Ucrânia, o apoio, a atenção saiu da Ucrânia. Como é que está isso aí? Como é que você está acompanhando Israel também? Ou aquele conflito é muito pequeno comparado ao conflito que está acontecendo na Ucrânia? Eu estou cobrindo os dois conflitos. Eu faço um vídeo da Ucrânia pela manhã, todo dia, lá no canal Mundo em Revolução, e faço um vídeo sobre o conflito de Israel no iniciozinho da tarde, também todos os dias lá no canal. Mas olha só, as coisas estão ligadas. O Hamas fez o ataque em Israel a mando do Putin. O Irã e a Rússia já estão ligados nessa guerra. E quem controla o Hamas ali na faixa de Gaza é o Irã. Então essa coisa toda não foi por acaso. Não foi, ah, olha só, aconteceu um outro conflito e as pessoas pararam de falar da Ucrânia. Não. Esse foi o plano do Putin. Ele forçou o Hamas a invadir Israel. E tanto é verdade isso que, não sei se vocês viram a declaração do embaixador israelense na ONU, que ele falou que Israel vai declarar apoio formal à Ucrânia, já está mandando armamento para a Ucrânia, justamente em retaliação ao que o Putin fez lá de instigar o Hamas a fazer o 7 de outubro. A ideia do Putin era exatamente isso que você falou, distrair o mundo. Não, vamos distrair o mundo e coisa e tal, e as pessoas vão abandonar, vão parar de falar da Ucrânia e coisa e tal. E eu posso dizer para você o seguinte, como eu disse para você, eu faço vídeo dos dois casos. Então, eu sei como é que está. E realmente, num primeiro momento, é lógico, uma guerra nova, Israel, aquela região do Oriente Médio, sempre é uma área muito conflagrada, de muito interesse para muita gente. Então, num primeiro momento, é verdade, tirou a atenção da Ucrânia. Mas isso durou pouquíssimo tempo. Em muito pouco tempo, os vídeos da Ucrânia já estavam com a mesma visualização que tinham antes da guerra de Israel. Então, não teve efeito. E agora, os vídeos de Israel têm, tipicamente, visualização muito menor do que da Ucrânia, porque está acontecendo menos coisa lá. Assim, tem acontecido muita coisa, mas é uma coisa mais limitada. Israel praticamente não tem um inimigo. O Hamas é um grupo terrorista. Então, o trabalho deles lá é um outro tipo de conflito completamente diferente. Hoje em dia, já não tem mais nenhuma dúvida, o pessoal já voltou à carga com a Ucrânia. Recentemente, com os dois anos da guerra, teve manifestações em vários países do mundo. 160 países organizaram manifestações de apoio à Ucrânia, os cidadãos. Inclusive, eu estive lá em São Paulo, no MASP, na Vida Paulista, teve uma grande manifestação brasileira de apoio à Ucrânia e coisa e tal, o pessoal relembrando os dois anos da guerra. Então, assim, esse efeito era o efeito que o Putin queria, mas ele falhou, não conseguiu. É, e aí você falou que no momento, se num primeiro momento lá em outubro, pós 7 de outubro, teve todo esse clamor para Israel, esse movimento para Israel, e agora já está reduzido. Mas semana passada, voltou o noticiário por conta da fala do Lula. Aqui no Brasil. Ali deu uma arrequentada na temática Israel. Você acha que isso pode ter sido intencional? Alguma questão? O que você entende sobre aquilo, cara? Eu entendo que o Lula falou merda. Assim, o que eu entendo é que o Lula é um idiota e falou merda, e é isso aí. Isso não tem nada além disso, pelo menos eu não consigo ver nada além disso. É lógico que é um absurdo a fala dele, não tem nenhuma defesa daquilo ali. Você criticar Israel, dizer que Israel está sendo muito dura na faixa de Gaza, está matando muitos civis na faixa de Gaza, é uma coisa. É uma crítica válida. Eu acho que não é o caso. Israel tem tomado um cuidado danado para diminuir o número de vítimas civis ali. Mas guerra é guerra, né? Sempre morre civil em guerra, não tem jeito. Então é uma crítica que eu acho válida. Mas não foi essa a crítica do Lula. O que o Lula fez foi comparar isso com o que Hitler fez com o judeu. Aí é outra aí. Aí não tem comparação nenhuma, é um absurdo completo o que ele falou ali. E dá a entender, e ainda deu a entender nas falas dele, que ele comunga dessa teoria da conspiração maluca que o pessoal tem aí de que judeus são uma raça do mal, que controla o mundo e não sei o que lá. A impressão que dá pelo que ele falou é isso, né? E até pela diferença de tratamento dele da Ucrânia e do Hamas. Porque para para pensar. Ele está criticando que estão morrendo crianças na faixa de Gaza. Infelizmente algumas estão morrendo, sim. Consequência da guerra, né? Agora, estão morrendo crianças na Ucrânia também. Um monte de crianças. Aliás, o Putin foi condenado como criminoso de guerra exatamente pelo deslocamento, pelo sequestro de crianças ucranianas ali na região. O Lula nunca falou um A da Ucrânia e reclama de Hamas. A impressão que dá é que ele é antissemita mesmo. Ele é contra os judeus. Aí ele reclama. Quando é o judeu fazendo, ele reclama. Quando é o russo fazendo, ah não, é o Putin, tem que sentar na mesa de bar e conversar. Por que não chamou o Netanyahu para uma mesa de bar para bater papo, né? O Putin e o Zelensky, ele falou que tinha que sentar numa mesa de bar e bater papo e coisa e tal. O Netanyahu não, não é para sentar na mesa de bar. Que história é essa, né? Fica muito claro o antissemitismo do Lula nessa fala. É, e aí você falou que, na tua visão, o Putin provocou aquele conflito ali. Não está na minha visão não. Tem um monte de gente dizendo isso. Então, e aí, sendo isso, com o apoio do Ilan, essa fala do Brasil coloca, essa fala do Lula, coloca o Brasil diretamente ligado a Putin, a Rússia e o Ilan? Olha, eu vou te falar um negócio. A gente está num caminho muito ruim com o Lula. Com o Bolsonaro, o Bolsonaro errou também, porque o Bolsonaro também se aliou ao Putin também, porque ele disse que precisava de fertilizante, não sei o que lá. Acho uma besteira. Ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Mas ele ficou do lado do Putin. Mas, pelo menos, o Bolsonaro não era alinhamento completo com o Irã, com o Hamas, com esse pessoal todo. O Lula é. Então, no momento, do jeito que está a coisa, você pode ter certeza que existe um risco aí de... Justamente, se essa guerra se transformar numa terceira guerra mundial, eu acho que não vai acontecer, pelo menos com as informações que a gente tem nesse momento, mas se acontecer, a gente vai estar do lado errado. A gente vai estar do lado errado dessa guerra. Lamento muito. Muito triste. Você quer ver uma outra coisa? Você lembra do Venezuela e Guiana? Sim. Eu não duvido nada que foi a mesma coisa. Foi o Putin incentivando o Maduro a ameaçar a Guiana, dizer que vai invadir a Guiana, exatamente porque queria o mesmo efeito. Queria o efeito de distrair o mundo da guerra de Israel. Sim. Ou, desculpa, da guerra da Ucrânia. Da guerra da Ucrânia. É, de fato, deu esse grande indicativo no início, porque a atenção do mundo, da OTAN, está voltada para a Europa, para a Ucrânia. E aí começa um conflito lá. E aí vem outro conflito para outra ponta do mundo aqui na América, e sendo a Venezuela um país que tem muito equipamento militar russo, aí deu todo esse toque aí que o russo estaria por trás de tudo, e aí a gente volta naquela lógica que a estratégia do russo não é só a Ucrânia, e sim ter um destaque numa nova ordem. Pode falar, não sei se é isso. A estratégia que eu estava pensando é que o Putin espera que o mundo esqueça da Ucrânia, deixa a Ucrânia para lá, porque é a visão dele que a Ucrânia sozinha, ele ganha dela. Na economia. A economia russa dura mais tempo do que a ucraniana. Mas como eu já falei, isso não vai acontecer. E essa estratégia de mundo multipolar e coisa e tal, isso é a balela do Putin. Ele fica inventando esses troços aí para tentar dizer para as pessoas, olha, vamos para o mundo multipolar, vai ser legal e coisa e tal. Então, caramba, mundo multipolar com Putin e Xi Jinping, o que a gente está ganhando com isso? São dois ditadores, não se ganha nada com isso daí. Eu concordo que os Estados Unidos também não é assim a... Como é que eu vou colocar? O santo mais puro do paraíso, a virgem mais pura da cidade. Ele tem lá os seus problemas também. Mas os Estados Unidos, bem ou mal, tem liberdade econômica, tem economia aberta, tem alguma liberdade política, tem eleições livres. Se querer mudar esse domínio americano hoje... Eu concordo, acho legal. Seria bom se tivesse vários polos no mundo. Mas polos que também fossem democráticos, que também fossem liberais, que também tivessem uma economia bacana. Ao contrário, que você tem a alternativa que o Putin está te colocando e um monte de ditador mandando. Eu, sinceramente, não consigo ver vantagem nenhuma nisso daí. É, porque a leitura é distrair o mundo, né? Dividir força, né? De apoio. Mas com qual finalidade? Só para ganhar a Ucrânia é necessário? Ou isso já vai criando polos de influência e de poder por parte dele? Pois é. A minha visão nessa história toda é a seguinte. O Putin entrou nessa também, numa de tentar convencer a China a entrar do lado dele, né? A China, ela tem, de fato, pretensões de ser o novo Estados Unidos, de ser a nova potência mundial. Ou pelo menos tinha essa pretensão há algum tempo. Eu não sei se ainda tem. A crise econômica por lá está bastante severa, né? Ultimamente. Eu não sei como é que anda a coisa por lá. Mas isso talvez fosse mais um mote do Putin para tentar atrair a China, né? O Alan Freitas, que é nosso camarada, já esteve aqui com a gente, membro do canal. E ele pergunta aqui, ele fala aqui, ó, sobre a invasão da Venezuela guiana. Não vejo mais ninguém falando nada. É, eu sempre achei pouco provável a Venezuela invadir a Guiana porque é verdade que a Guiana tem as forças armadas muito fracas e coisa e tal, mas a Venezuela também não é essa maravilha toda e ela sabe que, como tem um monte de empresas americanas que fechou contrato de exploração de petróleo com a Guiana, os Estados Unidos vão intervir ali, né? A Inglaterra já falou que vai intervir, os Estados Unidos já falou que vai intervir e a Venezuela não teria nenhuma chance nesse caso. Então, eu sempre vi esse conflito como isso. Era o Putin pedindo para a Venezuela criar caso e o Maduro também querendo criar caso para negociar com os Estados Unidos, questão de sanção e coisa e tal. Eu acho que invadir, invadir mesmo, muito pouco provável fazerem isso, né? Mas é lógico, sabe-se lá, né? A ditadura é tudo maluco, né? Vai que o Maduro acorda com algum problema um dia e resolve fazer uma loucura dessa, né? É, deixa eu dar destaque aí para o nosso amigo. Você falou que ele é membro do canal e ele não é só membro do canal. Ele é membro do canal há 15 meses, é isso? Perfeito, irmão, esse mês. 15 meses, cara. Então, muito obrigado, Alan. E todo mundo aí que apoia o canal de uma forma singela, né? Que o nosso membro é 7,99, não é isso? Então, porra, agradecer. E o camarada que está há 15 meses com a gente direto e merece destaque, te convido quem está aí, quiser ser membro do canal, é só mais uma das pequenas formas que você pode apoiar o nosso canal. Então, agradecer o Alan. Então, agradecer o canal. Então, agradecer o canal. E aí